Olá, nesse vídeo irei demonstrar como é feito a limpeza e, caso necessário, a substituição dos filtros do equipamento Nauber Raptor Car. Um dos componentes essenciais do Nauber Raptor é o elemento filtrante. Sua função é reter partículas contaminantes do ambiente de trabalho, sendo necessário mantê-lo limpo e em bom estado de conservação. Localizado na parte interna da sua unidade de ar, você irá encontrar o par de elementos filtrantes. Para retirar os elementos filtrantes, basta desrosqueá-los em sentido anti-horário. Para iniciar o procedimento de limpeza, abra a tampa e remova o filtro. Para efetuar a limpeza do filtro, recomendamos o uso do ar comprimido. Caso o filtro esteja danificado de alguma forma, será necessário a sua substituição. insira o filtro novamente em seu suporte e rosqueie de volta a tampa. Recoloque os elementos filtrantes no equipamento, rosqueando-os em sentido horário. Lembre-se de não exagerar na força de aperto. Importante ressaltar que esse procedimento deve ser realizado periodicamente, dependendo do seu volume de trabalho. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. mais para não perder nenhum vídeo. FATS 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 FATS